As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Feliz Padroeira de um povo a lutar. A gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de Mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossa família, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de nosso Deus. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água foi para que ele fosse manifestado a Israel. João deu testemunho dizendo, Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Amado irmão, amada irmã, eu vi e dou testemunho. Esta palavra de João deve ser para nós princípio de vida. É esse o nosso compromisso, eu vi e dou testemunho. Ver o Senhor é fazer a experiência do seu seguimento. Ver o Senhor é pautar a vida sempre no horizonte dos seus ensinamentos. Ver o Senhor é experimentar e convencer-se sempre em todas as circunstâncias de que nossas escolhas, nossos rumos, nosso modo de agir e ser estão todos permeados pela força da sua palavra. Isto é, convidados a viver e a fazer o bem. E aí nasce a força do testemunho. Só a experiência profunda dele de busca, de encontro, faz nascer em nós a competência do testemunho. Assim como nos ensina João, ao apontá-lo, eis o Cordeiro. E ao dizer que é ele que batiza com o Espírito do Senhor. A alegria do nosso coração nasce, amado e amado de Deus, desta experiência bonita do testemunho. Eu tomo aqui palavras bonitas de Santo Agostinho, comentando o Evangelho de São João, para nos lembrar que o Senhor veio, mestre de caridade, cheio de caridade, cumprir prontamente a palavra sobre a terra, como dele foi anunciado. E sintetizou a lei, os profetas, os dois preceitos da caridade. Portanto, dar testemunho é dar testemunho da caridade. Santo Agostinho nos faz uma advertência bonita, que é uma indicação preciosa. Recordai comigo, irmãos, quais são esses dois preceitos. É preciso que nos conheçamos profundamente, de tal modo que não nos venham à mente só quando nos lembramos, mas precisamos conservá-los guardados no fundo do nosso coração. Ele diz, recordai-vos em todo momento de que devemos amar a Deus e ao próximo. A Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento e ao próximo como a nós mesmos. Esses dois preceitos devem ser sempre lembrados, meditados, conservados na memória, praticados, cumpridos. Aí sim, veremos e estalem-nos dando o testemunho. O amor de Deus deve ocupar o primeiro lugar na ordem dos preceitos, mas o amor do próximo ocupa o primeiro lugar na ordem da execução, comenta Santo Agostinho. Pois quem te deu esse duplo preceito do amor, diz ele, não podia ordenar-te a amar primeiro ao próximo e depois a Deus, mas primeiramente a Deus e depois ao próximo. Vamos qualificar nossa vida para que nós possamos ajudar o mundo a perceber a força da presença de Deus em Cristo, o Salvador, por nosso testemunho de amor a Deus e de amor ao próximo. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra santa de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes da intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Amada piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar